E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai cancelar o registro das próteses de silicone para seios da empresa francesa Pipe. A Anvisa vai recolher os produtos da marca que não foram utilizados no país. A repórter Aline Bastos tem as informações. A decisão está baseada em resultados de testes divulgados pela Autoridade Sanitária da França. Esses testes indicaram um tipo de silicone diferente do que havia sido autorizado para a produção de próteses mamárias. Aqui no Brasil, essas próteses foram suspensas desde abril do ano passado. Ao todo, o Brasil importou mais de 34 mil unidades, sendo que 24 mil foram comercializadas. As outras 10 mil vão ser recolhidas do mercado. A Anvisa reforça para que as mulheres com próteses procurem seus médicos. De Brasília, Aline Bastos.